Olá estudantes da segunda série, neste vídeo vamos falar sobre função seno e os seus parâmetros. Acompanhe comigo. Dentro da função seno, que são funções periódicas, ou seja, o seu comportamento se repete em determinados intervalos de tempo. Aqui nós temos uma demonstração da função seno com seus elementos principais. O domínio que está dentro dos números reais, aonde inclui os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. A sua imagem, ela tem um intervalo que vai de menos 1 até 1 e o período dessa função é de 2π, ou seja, uma volta inteira no círculo trigonométrico. Lembrando que eles podem ser, eles podem se repetir infinitamente, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, o que é importante a gente saber? Que, ou conhecer, né, que o gráfico ele representa essa função aqui e nós podemos fazer várias alterações usando os parâmetros. Então, agora que você já sabe o comportamento do gráfico, aonde é dado pela função seno de x, sempre que trabalhamos com função é essa nomenclatura que usamos. A gente vai ampliar esse conhecimento analisando os parâmetros dessa função, que é me dado através da fórmula f de x igual a mais b vezes seno de cx mais d. Aqui nós vamos analisar três funções diferentes com essas alterações. Então, a f de x é a minha original e depois nós vamos ter alterações para g e para h de x. Então, quando a gente varia, né, as funções, os valores de b fazendo a igual a zero, c igual a um e d igual a zero, observe aqui como que nós temos o comportamento aí dessa imagem. Então, lembrando que a função seno, ela tem, né, a imagem de menos um até um e foram multiplicados os valores atribuídos ao b. Então, dessa forma é que eu tenho esse comportamento. O que que quando faço essa mudança? A função tem essa amplitude alterada. Então, é muito fácil visualizar através do gráfico. Agora, a gente vai fazer as alterações para quem? Para c. Então, nós vamos colocar b igual a zero, aliás, b igual a um, a igual a zero e d igual a zero. Então, observe que o período da função seno é dois pi. Porém, como ele foi dividido pelo valor atribuído de c, o que que acontece, então, com essa, com esses valores ou com esse gráfico? Então, ele tem seu período alterado. Então, observe que os períodos são menores, né? Então, não são tão espaçados como a gente viu aqui, ok? E para os valores de d. Então, agora a gente vai alterar este parâmetro, fazendo então, b igual a um, c igual a um e a igual a zero. Então, observe que há um deslocamento horizontal no gráfico. Olha como é que ele agora se comporta. Então, a gente faz a análise, né, das três funções. Então, a curva da função é deslocada em relação ao eixo y, tá? Esse é o eixo y. Então, há um deslocamento aqui diferenciado, ok? E para os valores, então, fazendo de a, b igual a um, c igual a um e d igual a zero. Então, observe, então, que há um deslocamento vertical, né, no gráfico. Então, a curva da função é deslocada em relação ao eixo x, tá? Então, aqui era em relação ao eixo y, aqui é em relação ao eixo x. Então, em resumo, os parâmetros são quatro. A, b, c e d, aonde desloca a curva ao eixo x, amplitude, período e eixo y. Então, nesse vídeo nós falamos sobre função seno e seus parâmetros. Espero que vocês tenham gostado e até breve!